Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. E hoje é aquele vídeo que eu vou fazer com a cara mais lavada desse mundo, gente. Porque eu vou ficar sem make aqui do começo ao fim do vídeo. Eu resolvi gravar aqui sem maquiagem, gente. Por quê? Porque eu tenho apenas uns 15 corretivos pra mostrar aqui pra vocês. Muitos corretivos. Tipo corretivos que eu tenho usado no último ano. Sim, no último ano eu testei todos eles, sabe? E como eu não tenho como fazer resenha separada de cada um deles, a gente acaba enrolando, enrolando, passando eles pra frente, sabe? E não gravando. Então eu resolvi fazer um vídeo resumão, falando um pouquinho sobre cada um deles. Caso você queira investir em algum corretivo gringo, pra vocês terem uma ideia de qual corretivo vocês investiriam, tá certo? Eu vou começar. Tem caro, tem barato, mas são todos gringos, sabe, gente? De farmácia, Ulta, tal. Eu vou começar falando desse aqui da Tarte e desse daqui da Too Faced. Por quê? Porque ambos eu tenho vídeo gravado aqui no canal. E deixo o link dos dois aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Esse aqui da Tarte, muito famosinho, que é o Shape Tape. Esse eu não vou aplicar no rosto, porque tem resenha e na resenha vocês vão poder ver a comparação. Fiz até comparação dele com o da Makeup Revolution, que eu nem coloquei aqui, gente. Mas lá no vídeo vocês vão poder ver. Então ele realmente é um corretivo muito bom, que ele tem uma cobertura altíssima. Mas apesar dele ter uma cobertura muito alta e uma duração excelente, gente, ele pra peles maduras, pra marcar linha, pra quem já tem muita linha aqui na área dos olhos, é um corretivo que eu não aconselharia pelo fato dele ter essa super cobertura e ele marcar ainda mais as linhas. Tem gente que não se importa. Eu sou uma que não me importa, gente. Quando eu tô com olheira, tipo a que eu tô hoje, assim, eu prefiro sumir com as olheiras e deixar a linha, ficar parecendo um pouquinho mais velho, do que ficar com as olheiras monstras, né, gente? Então, esse aqui vocês podem conferir na resenha. É sim um corretivo que eu super indico. No entanto, gente, leve em consideração que esse corretivo aqui, ele custa... Pelo menos a última vez que eu olhei, ele tava custando na faixa de 23 dólares, que não é barato para um corretivo desse. E hoje em dia, muitas marcas, inclusive a Makeup Revolution, que eu comparei aqui na resenha, fez corretivos muito parecidos com eles, que eu vou pegar como exemplo esse Infalible aqui da L'Oreal, ó. Que ele tem um aplicador aqui bem parecido, deixa eu abrir o da tarde pra vocês verem. O aplicador bem parecido, uma proposta muito parecida, é de farmácia e ele custa muito mais barato. Eu vou aplicar ele aqui nos meus olhos. Ó, gente, claro que ele vai aparecer bem mais claro aí no meu rosto, no vídeo, tá? Porque quando a gente aplica a base, tudo aqui não tem contorno, não tem nem iluminação. Mas eu, particularmente, eu amei esse corretivo. Quando a Jéssica meio que tava aqui em casa, ela também testou esse corretivo. Eu não sei, a pele dela é diferente da minha, gente. Lembrando que a minha pele é oleosa, tá? A pele da Jéssica é diferente da minha e nela o corretivo abriu. Em mim, ele não abre, ele dura o dia inteiro e ele tem essa cobertura aqui que vocês estão vendo. Ele é maravilhoso, tipo, eu amei demais, assim como eu gostei da base dele, porque eu vou fazer um vídeo parecido. Com esse sobre base, sabe, das bases gringas que eu testei, ó. E em mim ele fica super sequinho, ele dura pacas, ele tem uma cobertura maravilhosa. Transfere até pouco no dedo, assim, sabe? Isso porque ele não tá seco, assim, completamente. Mas esse Infelibu da L'Oreal é um corretivo que eu indico muito. Eu acho ele muito parecido com o da Tarte. Mas se vocês tiverem peles secas, dá uma olhadinha. Não sei se a Jéssica chegou a gravar resenha desse produto, desse corretivo, porque nela eu não sei por que que não funcionou, tá, gente? Esse aqui, que é o Born This Way da Too Faced, é de, ah, minhas cores, gente. Essa cor aqui da Infelibu que eu apliquei foi a 355 Vanilla. O da Tarte que eu uso é o Light Neutron. Só que eu acho que o da Tarte, ele estoura um pouquinho mais, fica um pouquinho mais claro. Esse aqui é o Born This Way da Too Faced, é o Vanilla. Apesar de eu já ter resenha dele, gente, eu vou aplicar ele também rapidinho, só pra mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Ele é mais escuro que o da, que o Infelibu da L'Oreal. Ele tem essa proposta, assim, um pouco parecida com o da Tarte, só que esse daqui, ele tem um pouquinho menos de cobertura, só que ele tem mais leveza, tá? Ele não fica tão pesado na pele quanto o da Tarte, que eu acabei de falar pra vocês. Ele, depois que ele seca, ele dá uma oxidada, ele dá uma escurecida, ele fica, inclusive, mais escuro que esse aqui. Esse aqui já tá até secando, ó. Quanto mais ele seca, menos ele transfere. Isso porque eu selo com pó, entendeu? Então, ele tem um pouquinho menos de cobertura, só que ele é um pouquinho mais fininho. E ele cobre as minhas olheiras do mesmo jeito, sabe? Então, dentre ele e o da Tarte, gente, eu acabo preferindo ficar com o Borders Way, porque a cobertura dele já é o suficiente pra mim. Eu não preciso de uma cobertura tão alta quanto o da Tarte, sabe? E ainda assim, ele fica mais leve. O da Tarte, pra mim, ele foi descartado quando começaram a fazer opções deles mais baratas. Em compensação, esse aqui, ele não é tão barato também. Acho que o preço dele tá na mesma faixa que o da Tarte, só que a diferença é que ele vem muito mais produto. Esse aqui vem 15ml e o da Tarte vem 10ml. Então, eu acho que nesse caso o Borders Way ganha, tá? Olha, gente, eu quando eu aplico o corretivo, eu faço toda a preparação de pele antes, tá? E é 1kg de hidratante na área dos olhos. Porque sem hidratante na área dos olhos, não tem nenhum corretivo que vai durar aqui. Nesse vídeo, eu não tô usando porque eu tô tirando, aplicando, tirando, aplicando, e daqui eu vou direto pro banho, entendeu? Então, eu tô tirando e colocando aqui de qualquer jeito, só pra poder mostrar pra vocês, vocês terem uma ideia de cobertura. Outro corretivo que eu tô gostando muito é esse aqui, ó. Que ele é até um lançamento da Revlon, ó. Muito parecido, inclusive, com o Infeilibu da L'Oreal, só que ele tem um aplicador diferente. Ele tem esse formato aqui de bisnaguinha. É Candid, o nome dele. E ele é um corretivo específico pra fotos, tá? Mas ele também tem uma cobertura incrível, gente. Esse daqui, ele já é um pouco mais amarelado que o Infeilibu. Ele tem aplicadorzinho assim, ó. Olha só, o aplicador dele é meio tortinho. E que é bem interessante na hora da aplicação, porque ele não sendo muito grande, principalmente depois que a gente aplica a base, fez essa parte aqui debaixo dos olhos, a gente consegue acertar os cantinhos aqui, ó. Tranquilamente. Então, eu acho que ele também tem uma cobertura super bacana. É uma cobertura de média pra alta. Não chega a ser rebocão, igual o corretivo da Tarte, que eu tô usando ele como parâmetro, que ele é um dos mais famosinhos que eu tô mostrando aqui, sabe? Ainda assim, ele tem uma cobertura muito boa e aquele aspecto fininho, sem pesar e sem marcar as linhas, sabe? Um super corretivo que eu indico para peles maduras. Essa cor aqui é a 001 Banana. Inclusive, ela até é meio amarelada. E é um corretivo perfeito que eu indico para quem tem olheiras arrocheadas. Ele vai super cobrir essas olheiras. Então, gente, prestem atenção. É um corretivo de farmácia, super barato, que na minha opinião, eu acho que vale muito a pena. E o mesmo eu posso dizer, gente, que pena que eu deixei o meu outro corretivo da Milani no Brasil. Porque esse que eu tenho aqui, esse da Milani, além dele estar um pouquinho escuro pra mim, esse aqui é o Million Light, eu devia ter pego uma corzinha mais clara. Você tem que usar sempre um corretivo, um tonzinho mais claro que a cor da sua pele, tá? Eu tô aplicando esse da Milani, que ele tem uma esponjinha na ponta, que ele não é tão lançamento. Só que assim, eu tô aplicando só pra mostrar. Porque a Milani tem um, que eu vou deixar a fotinho dele passando aí pra vocês, que ele não tem o aplicador tão grosso, tão grossão quanto o da Tarte, quanto o Infeirbo da L'Oreal, que eu acabei de mostrar. Mas, ele tem uma textura maravilhosa e uma cobertura maravilhosa. Eu até acabei deixando o meu no Brasil, falei, eu vou comprar outro quando eu chegar aqui, entendeu? Pra usar. Mas a cobertura dele é muito maior do que a cobertura desse aqui, ó. Esse aqui, ele tem uma cobertura já leve, eu acho. De leve pra média, ó, tá vendo? Ele já não cobre tanto. Pra quem tem bastante olheira, ó, se for comparar ele com o da Revlon, o da Revlon cobre muito mais, ó. Muito mais. Então, esse que tem o puffzinho aqui na ponta, eu acho que ele tem uma cobertura menor do que o novo que a Milani lançou, que tem a embalagem parecida com o do Infeirbo, com o da Tarte, que aquele é maravilhoso. Tanto que eu deixei o meu no Brasil e vou comprar outro pra deixar aqui, porque é muito, muito bom. E é lançamento, tá? Eu ia pegar dois reprovados de uma vez, mas aí eu tenho que pegar ele pra comparar com o bom, sabe? Porque eu tenho quatro corretivos reprovados pra mostrar pra vocês. Então, eu vou comparar esse aqui da Tarte, que também é um lançamento. Esse aqui é o Creeless da Tarte, Creeless Concealer. Com esse daqui da MAC, que é o Estúdio Fix, que também, eu digo lançamento, mas ele foi lançado, tipo, acho que em setembro, outubro do ano passado, tá? Esse Estúdio Fix da MAC, ele promete 24 horas de duração. Não cheguei a ficar 24 horas com ele. Mas, gente, ele é maravilhoso. Tipo, ele é muito bom. Ele é aquele corretivo bem fininho, bem fininho. Só que, ao mesmo tempo que ele é fininho, ó, eu gostei mais desse do que o Prolonger da MAC. Essa cor que eu peguei aqui pra mim foi a NC20. Ó, eu espalhei ele com a esponjinha, nem espalhei ele dar aquela secadinha básica, mas eu acho que ele tem uma cobertura incrível. Incrível. Nossa, e ele não marca nada as linhas. E o detalhe, sabe? Apesar da cobertura dele não chegar à cobertura do corretivo da Tarte, que é o nosso parâmetro aqui, ele aceita camadas. Então, se você quiser, você pode aplicar duas camadas nele aqui, ó, tranquilamente. Tô olhando pra lá, gente, porque eu tô fazendo aqui o visor de espelhinho, tá? Pra poder mostrar pra vocês. Ó, você pode aplicar duas camadas nele tranquilamente. Você consegue uma cobertura ou leve ou pesada, do jeito que você quiser. Ó, e ele vai ficar assim, com esse acabamento maravilhoso. Ele é super sequinho, mas apesar dele ser super sequinho, ele não fica aquele aspecto de repuxado na pele, sabe? Todos os corretivos, gente, todos, eu recomendo, sei lá, com pó. Não vai ter corretivo que resista sem craquelar. Quer dizer, eu já vi alguns poucos aí que resistem, mas, na minha opinião, independente de qual for, eu sempre recomendo, sei lá, com pó. Mas ele deixa um acabamento lindo, uma cobertura perfeita, e ele dura o dia todo. Esse aqui, pra mim, ele venceu o Prolonger da MAC. Muito maravilhoso. E agora eu vou comparar ele, gente, com o Reprovado, que é esse aqui da Tarte. Gente, eu fiquei sem entender qual foi a proposta desse corretivo que a Tarte fez. Porque esse corretivo aqui, gente, é diferente de todos que eu já mostrei pra vocês até agora, que foram seis. Esse aqui é o mais melequento. Mas esse aqui, gente, ele é extremamente grosso. Quando eu falo extremamente grosso, eu vou aproximar bem pertinho. Conforme a gente vai espalhando, você tá vendo que ele vai marcando os poros? Claro que eu não apliquei esponjinha pra selar ele também, entendeu? Mas quando a gente sela, gente, os poros também não vão subir completamente. Pra quem já tem poros aparentes, isso aqui ele só vai evidenciar um pouco mais seus poros, além do que ele é... Pode ver, ó, ele é brilhante. Ele é meio grudento, gente. E isso aqui, o problema não é nem isso, porque tem gente que prefere, não gosta de uma coisa assim, sequinha, e prefere um corretivo assim, mais cremosinho. O que eu acho que não adianta muito, porque quando o corretivo ele é assim, muito cremosinho, você tem que colocar um quilo de pó pra ele não craquelar de jeito nenhum, entendeu? Então ele pode até ter uma cobertura bacana, mas isso aqui não vai durar no seu rosto, porque, tipo, em menos de uma hora, já vai tá tudo marcado aqui, ele não vai secar de jeito nenhum, ó, tá vendo? Ele é um corretivo que não seca, ó, e ele marca tudo. Eu não sei o que que aconteceu com a Tarte, gente, de ela ter feito um corretivo tão bom, que era o Shape Tape, e aí depois fazer um corretivo assim, tão melequento. Pode ver que tá brilhante, olha ele perto do da MAC, gente, ó. E ele não vai ficar... Quem gosta de acabamento brilhoso, gente, tem que selar com pó, não adianta. É mais fácil selar com pó, com brilhinho, do que pegar um corretivo cremoso. Enquanto esse daqui da MAC já tá totalmente sequinho, ó, Tudo bem que esse daqui eu passei a menos tempo, mas eu garanto pra vocês, ó, que ele não seca, ele fica assim, ó. Qualquer coisa que você encostar aqui, se você não colocar um quilo de pó, ele não vai ficar bem reprovado esse corretivo da Tarte, gente. Não rolou. Eu vou tirar ele aqui desse lado, e vou comparar ele com outro corretivo reprovado, que já é um pouco mais barato que ele. Tô tirando aqui de qualquer jeito, gente. Mas que também tem o mesmo efeito, que é esse aqui, ó, da Makeup Revolution. Makeup Revolution, apesar de ter acertado quando ela fez o corretivo parecido com o Shape Tape da Tarte, o corretivo ficou muito bom, ela errou muito nesse daqui. Ele diz que ele é um corretivo de camuflagem, de alta cobertura e detalhe. Pró. Quando você resolve colocar Pró no nome do seu produto, gente, isso daí já é um problema, porque Pró significa que é profissional. A maior diferença entre um produto profissional e um produto que não é profissional, é principalmente em relação à cobertura e à duração, tá? A cobertura tem que ser excelente e a duração tem que ser por muitas horas no rosto, porque quando você usa um produto profissionalmente, você quer garantir pra sua cliente que ele vai ficar impecável na pele por muito mais tempo, tá? Então, esse aqui, ele é da Bisnaguinha. Essa cor que eu peguei aqui pra mim é a C4, que ela já é meio rosada, eu comprei errado porque eu comprei pela internet, ó. Mas como vocês podem ver, ele também tem o mesmo efeito do corretivo da Tarte, que eu não falei a cor que eu peguei pra mim, foi a 20N Light, tá? Desse corretivo aqui que eu reprovei. É a mesma coisa que o corretivo da Tarte, apesar dele ter uma cobertura muito boa, marca muito. Eu não chego a estar brilhando, eu chego a estar oleosa. Olha isso. Gente, esse corretivo aqui, ele tá muito reprovado. Tipo, não rola mesmo. Com um quilo de pó aqui, o que você vai conseguir é parecer 20 anos mais velha. Tudo bem, parecer um pouquinho mais velha, mas 20 anos não. E mesmo assim, ele não vai cobrir completamente, olha. Então, esse aqui é muito reprovado, principalmente por eles terem dado o nome de pró pra ele. Coisa que se eu fizer, ó, no da MAC, ó, nem se ele comporre a marcação dele que foi mínima. Então, acho que vocês conseguem ver bem a diferença de um e de outro aqui, né? Sem comentários, Makeup Revolution. Esse aqui vocês pisaram na bola, hein? Tirei aqui, gente, igual a minha cara, esses dois que eu apliquei, porque, pelo visto, eu tô aplicando todo, né? Só não apliquei o shape tape. Vou, de novo, comparar um corretivo bom com o reprovado. O bom é esse daqui da Urban Decay, que eu simplesmente amo ele. Ele é all nighter, inclusive eu usei ele ontem. Que ele é um corretivo, gente, que apesar dele ser maravilhoso, eu também não recomendo pra pele madura, tá? Porque ele é um corretivo também grosso. Ele não é fininho, mas apesar dele não ser fininho, ele é sequinho. Ele senta direitinho na pele, sabe? Ele senta muito bem na pele, ó. E ele fica com acabamento lindo, lindo, lindo. Olha isso. É reboco, gente. Se eu passo aqui, ó, na minha cara inteira, eu consigo usar ele até como base. Ele é super reboco. Igual a base all nighter deles, ele é bem rebocão. Mas, como eu falei, ele é um corretivo mais grossinho, então eu também não indico muito ele pra peles maduras, tá? Ele cobre, na minha opinião, mais que o corretivo da Tarte. Acho que dos corretivos que eu vou mostrar aqui, ele é um dos que tem mais cobertura. Esse é o Nighter da Urban Decay. Eu uso a cor Light Warm, tá? Que pra mim fica perfeita. E eu gosto muito dele. Inclusive, o meu tá até no fim e seca rápido, ó. Pode ver. Apliquei faz pouco tempo. E essa cobertura, ela dura o dia todo. Claro que eu gosto de selar ele com um pozinho mais fininho, sabe? Pelo fato dele ser mais grossinho. Então, eu aplico um pó mais fininho pra secar ele. Mas, gente, ele dura. Ele dura muito e cobre muito, muito. Vou ter até dificuldade pra tirar ele agora. E vou comparar ele com o meu reprovado aqui, gente. Que é esse aqui da Estelauder. Esse aqui eu já tenho há mais de um ano. Inclusive, ele já apareceu em um vídeo meu de reprovado, sabe? Só que eu quis colocar ele nesse vídeo de novo porque eu não cheguei a aplicar ele no rosto quando eu reprovei, sabe? E, gente, pra quem me acompanha aqui no canal faz um tempo sabe que a base da Estelauder é uma das minhas favoritas. Eu amo essa base. Por muito tempo, ela foi a melhor de todas. Tipo, eu falava, se eu tivesse que ter só uma na minha vida, ia ser ela. Hoje, eu já tenho dúvidas com algumas. Mas, por muito tempo, ela foi minha queridinha. Acho que eu apliquei muito corretivo. Mas, infelizmente, gente, o mesmo não vale para o corretivo dela. Apesar dessa cor aqui é bem clara pra mim, tá, gente? Veio pela Octol. Por isso que veio a cor errada. Essa aqui é a cor 1C Light. E, ainda por cima, ela tem o fundo mais frio. Diz que tem o fundo frio, mas não parece muito, né? Ela parece mais amarelada aqui, pessoalmente. Mas, gente, ela tem... O problema dela é que, além desse corretivo aqui, ele não secar de jeito nenhum, diferente da base, né, gente? Porque a base seca, seca tanto que acho que é a única base que eu arrisco usar sem pó. Então, esse daqui, ele não seca. Ele tem uma cobertura média, super difícil de espalhar. Tudo bem, eu passei bastante, gente. Mas, mesmo que eu espalhasse aqui no rosto inteiro, ó, conforme eu tiro de um lado pra espalhar, do outro vai saindo, ó. Então, ele não tem uma cobertura alta, porque, ó, quantas vezes eu vou ter que bater aqui, ó, pra esse corretivo sentar? Eu vou ter que bater muitas vezes. E quanto mais eu bater, ó, vocês estão vendo as marcas, ó? Quanto mais eu bato, mais ele fica marcado. E, além disso, gente, assim como os outros corretivos, a diferença dele pra esse aqui da Tarte e pra esse daqui da Makeup Revolution que eu reprovei, é que esses dois são bem grossos. Grossos e melequentos. Esse aqui não, ele não é grosso, ele é bem fininho, só que ele também é melequento, ó. E ele sai mais, olha isso, ó. Ele sai mais que os outros, tá vendo? Mas ele não seca. Ele fica desse jeito aqui que vocês estão vendo. Ele é muito difícil de espalhar, muito difícil. Ele não tem uma cobertura alta, tá? E ele também não seca. Olha como ele sai, olha como ele carimba, tá vendo? É um corretivo que, real, não dá pra usar. E eu acabei nem colocando ele nos desapegos, eu deixei ele aqui justamente pra, sei lá, comparar com outro corretivo, mas a Estelauder também pisou na bola com esse corretivo aqui. Deixa eu ver o nome dele. É o Double Ear. E ainda diz que é waterproof, gente. Diz que é o pior. Ô, Estelauder, eu amo tanto a base de vocês. Ela é tão maravilhosa, mas como que vocês lançam um corretivo assim? E ainda diz que ele é waterproof. Diz que dura all day. Ou o meu veio estragado, gente. Que acontece isso, né? De vinlote bichado. Eu não tive outro. Eu confio muito na Estelauder. É uma empresa que eu gosto muito. Eu não tive outro dele pra falar, tipo, não. O meu que veio com problema. Mas esse aqui, infelizmente, bem... Eu reprovo porque não funcionou em mim. Cada vez eu volto com a cara pior, né, gente? Mais manchada. Eu vou aplicar agora esse aqui da Colourpop, gente. Que esse daqui, ele é relativamente novo, mas eu já conhecia ele. Essa cor aqui é a Light 12. Que foi um lançamento do ano passado também. E o que eu tenho a dizer sobre esse corretivo aqui? Ele não chega a ser um corretivo reprovado, tá? Da Colourpop, gente. Eu sou embaixadora da Colourpop, mas eu tenho que ser sincera com vocês, tá? Esse corretivo aqui, ele não tem uma cobertura altíssima. Ele tem uma cobertura média, tá? Mas esse não é o maior problema dele. O maior problema dele, vou esperar ele secar aqui um pouquinho pra falar pra vocês. É que ele seca, 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 tipo, muito mate. Muito mate mesmo. É daqueles que repuxa um pouquinho quando a gente aplica, entendeu? Que também não é o maior problema. Principalmente pra quem não tem linhas, né? Até porque a gente pode até colocar um pouquinho de hidratante e tal. Só que eu não achei que ele é um corretivo resistente à água. Ele não diz também que ele é um corretivo resistente à água. Mas considerando que o corretivo a gente aplica justamente nessa área. A gente chora, a gente soa e tal. Ele é um corretivo que ele vai craquelar muito rápido se você aplicar. Se for pra você ficar o dia pleno, debaixo do ar-condicionado. Numa cobertura média, uma cobertura sequinha e tal. Ok. Mas se for um corretivo pra você, ó. Tipo, uma beauty fair da vida que a gente vai pra lá e fica suando o dia inteiro. No final do dia, gente, isso aqui, ó. Vai tá tudo craquelado e vai tá com acabamento bem feiozinho. Não dá tempo de eu esperar ele secar, sabe? Pra mostrar isso aí pra vocês. Mas acreditem em mim que eu tô falando a verdade, tá? E eu vou comparar ele com um bom de farmácia. Que eu gostei muito. Esse aqui eu testei faz pouquíssimo tempo. Aliás, por acidente. Porque eu nem cheguei a comprar ele. Foi a Jessica Make que me deu. Engraçado. Eu vi o vídeo da Jessica Make que ela também usou esse corretivo. E nela também não ficou bom. Mas eu vou considerar que a pele dela é seca e que a minha é oleosa. Mas como eu falei pra vocês, eu tô aplicando aqui sem creme, sem nada. Mas eu aplico um quilo de creme, gente. Um quilo de creme nos meus olhos antes de aplicar o corretivo. Esse aqui, realmente, ele é bem mais clarinho pra mim. Porque acho que eu não tinha uma opção mais escura quando ela comprou. A 835 Fair Neutron. A minha tinha que ser tipo a light, sabe? Fair é mais claro que a light. Mas, apesar dos pesares, eu consigo usar ele. Ele não tem uma cobertura Master Blaster Adventure. É uma cobertura média também. Apesar dele ser uma cobertura média, eu acho que ele ainda tem mais cobertura que esse daqui da Colourpop. Que eu falei pra vocês. E, gente, ele é bem, bem, bem fininho. Bem fininho. Bem fininho. E gruda na pele, que ele não sai nunca mais. Como eu disse, pelo menos em mim. Um quilo de creme hidratante embaixo, mais pele oleosa. Eu amo pelo fato dele ser bem sequinho. Eu adoro usar ele, inclusive aqui, ó. Tá vendo onde eu tô batendo? Pra usar como base de sombra. Porque quando a gente pega um corretivo que ele não é tão sequinho como base de sombra. A gente tem que ficar batendo mil vezes antes de aplicar sombra. E eu sou daquelas que eu não gosto de aplicar pó por cima. Porque o pó, eu acho que deixa a sombra menos pigmentada. E eu gosto de tacar a pigmentação da sombra. Então, pelo fato dele ser bem sequinho, ele é perfeito pra usar como base de sombra aqui. Então, eu acho que a cobertura dele é linda. O acabamento dele é lindo. Mesmo sendo um corretivo de cobertura média, ó. Tem um acabamento lindo. Parece a nossa pele mesmo, sabe? Com um desse aqui um pouquinho mais escuro. Nossa, eu usaria até como base, ó. De tão fininho. Fica uma coisa bem fininha e natural. E ele não sai, não craquela com tanta facilidade igual esse aqui da Colourpop. Esse aqui da Colourpop, apesar dele ser sequinho, ó. Se eu ficar passando a mão dele e ele já secou, ele vai sair. Da Colourpop não é reprovado, tá, gente? É um corretivo que eu uso, mas... Perto de todos os outros que eu mostrei pra vocês, digamos que ele é um menos melhor. Os outros são melhores, ponto. Já esse daqui, da Wet n' Wide, eu gostei muito, tá? Bastante mesmo. Tirar o da Colourpop, ó. Que eu coloco a Colourpop, como eu falei, como ele não resiste muito, ele sai com muita facilidade, ó. Tá vendo? Agora, esse aqui da Becca, gente. Minha cor. Banana. Esse aqui eu comprei, gente. Comprei pra testar, vi que ele era novidade. E, ai, que decepção. Ele é bem amareladinho. Eu amo também os produtos da Becca. Mas eu acho que ele... Além dele ter o mesmo problema que aqueles corretivos que eu reprovei, ele é muito mais grosso que todos eles. O aplicador dele é muito fininho, né? Então, por ser um aplicador muito fininho, ó, já é a terceira vez que eu tô colocando ele aqui dentro pra retirar mais produto. Então, ele é difícil de aplicar com o aplicador. Mas, gente, olha só. Como ele é grosso. Vocês percebem o quanto o corretivo é grosso quando você aplica, assim, o tanto que ele acumula, assim, em cima dos poros. Tá vendo? Ele é muito grosso. Ele pode ter a cobertura power que for. Mas grosso e olha a meleca. Eu abaixo a luz pra vocês verem melhor, né? Mas olha a meleca que ele faz. E olha, não tô falando de um corretivo barato, não, gente. Esse corretivo, ele é bem caro. Eu acho que o preço dele é compatível com o corretivo da Tarte, sabe? E eu não sei o que aconteceu. É a mesma coisa que eu falei do da Tarte, o da Makeup Revolution, que eu reprovei. Só que com a diferença de que esse daqui, ele é bem mais grosso. Quer ver? Eu vou tentar... Eu tô com a câmera... Eu tô com o zoom no máximo. Mas, ó... Mesmo eu espalhando ele com a esponjinha, ele ainda marca horrores os poros. De tão grosso que ele é. Imagina isso aqui por cima da base, gente. Pode ter a cobertura que for, mas, mano, não vai rolar. Na verdade, não rolou, né? E ele não seca, ó. Tá vendo, ó? Depois que, de um tempo que você aplica ele, ele é bem oleoso, por sinal. Na verdade, uma coisa que eu esqueci de falar, que esse da Estelador, ele também é bem oleosinho. Bem oleosinho. Então, ele além de deixar o teu rosto, assim, com essas marcas, ainda ele vai deixar bem grosso, com muitas linhas, vai craquelar e vai marcar os poros. Então, de todos os que eu mostrei pra vocês, gente, esse daqui da Beca, infelizmente, ele foi o mais reprovado de todos. Gente, o campeão dos campeões de todos, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu amei, 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 amei demais, foi o corretivo da Huda Beauty. Olha que eu nem sou puxa-saca da Huda, gente. Nem os produtos dela eu recebo. Mas, o corretivo dela é um produto que eu tenho que tirar o chapéu. Infelizmente, esse aqui que tá comigo não é a minha cor. Ele é bem claro, na verdade, ele é o corretivo mais claro de todos, porque a minha cor acabou. Eu acho que tinha um restinho e eu deixei no Brasil, porque eu procurei muito pra poder mostrar aqui pra vocês, entendeu? Só que eu não achei, então eu vou aplicar essa cor aqui branca mesmo. Que eu só tenho ela, gente, porque ele é tão bom, tão bom, que eu falei, Mano, eu preciso da cor mais clara, porque se eu precisar clarear qualquer outro corretivo, vai ser com esse aqui que eu vou clarear, porque ele é muito bom. Essa aqui é a cor 00. É a mais clara de todos, tipo, pra pessoa bem branquinha mesmo, entendeu? Mas, gente, esse corretivo aqui da Huda, ele é o Photoshop da vida real. Sim, estou considerando comprar outro. Eu só não comprei ainda. Gente, o meu eu usei em dois meses, eu detonei com ele, acabei com ele. Isso daí é desvantagem. E olha que ele vem 10 gramas, é a mesma quantidade que vem no corretivo da Tarte. Eu não acabei com o da Tarte. Esse aqui eu acabei. Ele é o Photoshop da vida real. A textura dele é maravilhosa. Ele vem com essa pontinha aqui de metal, ó, geladinha. Que na hora que a gente aplica, assim, na pele, a gente já sente aquele geladinho gostoso. Isso é bom, porque massageia a pele. Ele tem uma textura maravilhosa, uma textura que é fininha. Não é tão fininha, mas é fininha, entendeu? Eu acho que de todos os corretivos que eu mostrei aqui pra vocês nesse vídeo, eu acho que esse daqui é o único que eu teria coragem de usar ele sem selar com pó. Ele tem uma cobertura power, sem ser aquele corretivo grosso. Ele seca na pele, sem deixar a pele repuxada. Ele, o acabamento dele fica lindo, gente. Eu não tenho que explicar, não tenho, tipo, eu não tenho defeito pra esse corretivo. Ele é um corretivo perfeito, perfeito, perfeito. Ele é o mais perfeito que tem, só que ele é o mais caro que tem também. Se eu não me engano, o preço dele é 30 dólares. Por isso que eu não comprei outro. Os dois que eu tinha, eu ganhei da Jessica Make, porque a Jessica Make, ela recebe Ruda. Ela me deu essa daqui mais clarinha, que eu uso profissionalmente. E a outra cor, que era a minha cor mesmo, é a 6C. Porque a 6C é a 6, gente. A cor 6, que eu uso dele, que também ficava perfeita pra mim. E eu fiquei tão viciada nesse corretivo, que eu deixei de usar os outros. Usei ele até acabar, e ainda tô querendo comprar outro. Eu só me segurei porque eu quero usar esses outros antes de comprar. Mas assim, quer investir num corretivo caro e bom? Então, investe no da Ruda, porque ele foi o campeão de todos esses que eu mostrei pra vocês. Eu tenho dó de pagar esse valor no corretivo, mas acho que nesse aqui da Ruda, eu arriscaria. Eu vou esperar eu acabar um pouco mais com os outros, sabe? Pra eu poder comprar outro, porque, nossa, ele merece meu respeito. Ruda mereceu meu respeito nesse corretivo. E já esse outro lado aqui, eu apliquei o da Lancome. Esse daqui eu já não tenho há tanto tempo, tá? Eu tenho a base, e amo a base da Lancome, dessa linha, é uma das minhas favoritas. Só que o corretivo, ele não tem o mesmo acabamento que a base, tá, gente? Ele também tem um acabamento mais brilhoso. A diferença dele, para os outros corretivos que eu mostrei pra vocês, é que os que eu reprovei, marca muitos poros e não prometem ser camuflagem. Esse aqui, ele promete camuflagem. Então, ele cobre que cobre muito, entendeu? Eu usei poucas vezes ele, e das poucas vezes que eu usei, apesar dele ter o acabamento brilhoso, gente, quando sela com pó, ele não deixa tão marcado, ele seca, dá pra selar com pó, e ele cobre. Cobre muito. Então, apesar dele ter o acabamento mais brilhosinho, igual os corretivos que eu reprovei, é um corretivo cremoso que eu não reprovo. Sem contar que esse aqui da Ruda, ele dura o dia todinho, tá, gente? Eu amo a base da Ruda, mas eu gostei mais do corretivo dela do que da base. Vou limpar aqui de qualquer jeito, só pra poder encerrar o vídeo aqui com vocês, gente. Olha, até meu cílio ficou todo branco. Eu reprovei quatro corretivos nesse vídeo, tá? Que foram esses quatro aqui, Makeup Revolution, Stelauder, Tarte e Beca. E aprovei todos os outros com louvor. Então, tá aqui a opção dos mais baratinhos que eu gostei. Esse aqui da Milano, tô pegando pra representar, tá, gente? Mas eu prefiro o outro que tá nessa embalagem aqui. Mas esses cinco aqui, todos eles são bons, gosto igualmente. Tenho um carinho especial por esse aqui da Revlon e um menos especial por esse daqui da Colourpop, mas gosto de todos. E desses cinco aqui que eu aprovei, que são os mais caros, tá? Eu digamos que eu tenho um carinho menos especial por esse, não porque ele não é bom, porque ele é maravilhoso, mas porque eu acho que os mais baratos fazem o mesmo papel que ele. E desses quatro aqui, gente, tudo bem que o da Ruda é o melhor de todos, mas gosto igualmente desses três. Too Faced, Urban Decay e esse aqui da MAC, todos maravilhosos. Me digam aqui nos comentários, gente, primeiro, se você gosta desse tipo de vídeo, porque se vocês gostarem, eu gravo mais, gravo com bases, gravo com outros produtos. Me digam também qual deles vocês experimentaram, se vocês tiveram resultado diferente, né, do que os resultados que eu tive e comentei aqui com vocês, porque cada um tem um tipo de pele diferente. E vamos trocando as nossas figurinhas aí, pra gente se ajudar a encontrar o corretivo perfeito, tá bom? Então não esqueçam do seu like, que é assim que eu fico sabendo se vocês gostaram desse tipo de vídeo ou não. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E me sigam lá nas redes sociais, gente, porque eu mostro todas as novidades por lá também. Tenho dois Instagrams, tá? Eu fico resenhando produtos por lá, pra vocês também. Os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo, gente. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus! Um beijo enorme pra vocês.